Eita, tem muita gente besta que não tem o que falar, eu já estou me tabulando, toda hora perguntando qual é o gosto de caçar, me deixe meu amigo, se dane, vá se lascar, cuide da sua vida e deixe a minha para lá, que gosto eu não sei se tem, eu não vou comer, eu vou andar, agora uma coisa eu sei dizer, é muito grande o prazer de ouvir um cachorro a coar, cuida de qualidade e se esforça de verdade para poder lhe agradar, eu vou soltar meu cachorro que ele está meio agoniado, e ali embaixo tem um tatu que é ligeiro, grande criado, eu vou soltar ele agora, e se o bicho estiver fora, ele anda mais de hora, mas só chama quando estiver achado, e se ele não tiver namorada, aí o negócio não vai prestar, vai ser quebradeira na serra, e só escapa se sumir da terra ou se aprender a voar. Que aqui é cachorro que é a cor aba branca da capa azul, não é esse escomedor de angu que só a cor pré-ar, cuida menino.